Música Maldados, como é que é? Eu tinha dito que o Civic estava para receber mais barrinhas Olha aqui, chegou mais uma barra de ultra racing E agora, como o meu inglês não se damos muito bem Tenho que ter aqui uma cábula Então esta é a ultra racing two points rumba Rumba, quer dizer que é aqui dentro Do que é que é composto esta barra? Temos aqui uma primeira barra Temos aqui a segunda barra Que vai fazer uma barra Falta aqui a junção Que irá enroscar aqui Certo? Isto irá enroscar depois Aqui assim Pronto, irá ficar mais ou menos assim Lembrando, eu só estou a mostrar as barras Já vos mostrei salvo erro Duas ou três Já chegou mais esta E está para chegar mais uma Que eu depois vou vos mostrar no outro vídeo Eu não faço as instalações disto Porque eu não percebo um boi disto Ou seja, eu faço-vos o unboxing Mostro-vos a barra Mostro-vos quanto é que custa Já agora Posso-vos dizer quanto é que custa Esta barra são 125 euros E agora posso-vos mostrar mais ou menos Como é que ela irá ficar instalada Porque depois eu vou reunir as barras todas E vou instalar em alguma casa Em alguma oficina Em algum preparador Vou colocar todas de seguida Para só pagar mão de obra uma vez Lembrando As barras do Ultra Racing Vêm todas Cravadas Olhem aqui Cravadas Com número de série Com o modelo Etc Atenção às réplicas E atenção às originais Isto são barras Originais Vou-vos tirar aqui Prontos Isto é o aspecto Das barras Originais Atenção às réplicas Esqueci-me de vos dizer O site O site que a Ultra Racing Trabalha É da Showoffimport.no Eu vou-vos mostrar aqui Showoffimport.no Vocês podem ir lá Consultar Eles têm Diversos produtos do aço Não vou tentar aqui Mencionar todos Eles têm diversos produtos do aço Vão lá consultar Preços, etc E disponibilidades Agora Venham cá dentro Cá dentro, malta Eu vou-vos tentar mostrar Como é que isto irá ficar Atenção Que eu não sei ao certo Como é que estas barras Se prendem Ao a sua instalação Porque se eu soubesse Não pagava Mão de obra Mas eu acho que Esta irá encaixar aqui Alguns ali embaixo Esta irá ser Alguns aqui Certo? Deixem-me só ver Se vocês conseguem ver Exatamente Esta irá apertar ali E esta irá Deixa-me tirar aqui as pernas Irá apertar ali Depois Irá ter aqui Isto que eu penso Que irá fazer A afinação Eu não tenho a certeza Se isto irá apertar aqui No ponto do cinto Certo? Se irá ser assim Para baixo Se irá aqui Outro ponto Não faço ideia Ou seja Isto vai ter que ser Alguém Que percebe do assunto Que irá Instalar aqui Esta Esta barrinha Malta Lembrando Esta barra Foi a oferta Da Ultra Racing Porquê? Porque sempre que a gente Ou melhor Sempre que eu apresento Uma barra Da Ultra Racing Ou algum produto Ou quer que seja A malta ader ao site Consulta preços Adquire produtos E quanto mais produtos Vocês adquirem Ou consultam o site Ou quer que seja Mais eles reconhecem Que este canal Vale a pena investir Porque tem sempre retorno Eles ao me oferecerem Uma barra destas Acabam por vender 2, 3, 4, 5, 6 Outros produtos Para outros carros Para outras marcas E o retorno É-lhes bastante positivo Por isso vocês já sabem Ninguém dá nada A ninguém Neste caso Eu estou a ganhar Muito obrigado A vocês Por vocês assistirem Comprarem etc É que eles confiam No meu trabalho E me mandam Estas belidades Malta Já temos aqui Mais uma barra Quando chegarem mais Eu vou vos mostrar Depois Quando passar Estas pandemias Estas viroses Estas coisas todas Eu vou Uma oficina C2 Racing Logo em Performance 4.3.1 Motorsport ERP Performance Onde que é que seja Depois eu logo Vou ver Quem é que está disponível E para fazer A instalação Destas barras todas Depois Deixem-me aí Nos comentários Se vocês quiserem Eu faço Um vídeo Só mostrar Todas as barras Que irei montar Ok? Digam-me aí nos comentários Se querem Se não Fica ao vosso critério Malta Fiquem bem Um grande abraço Já sabem Na descrição vai estar O link Da Show of Imports Das minhas redes sociais Instagram Plataformas de apoio Etc Fiquem bem Protejam-se E um grande GAS Dizem-se Fiquem bem Tchau Fiquem bem Fiquem bem